Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho responder uma tag, mais uma tag aí no canal. Essa tag pessoal, quem me desafiou foi a nossa amiga aí do canal, Daniela Gomes, tá bom pessoal? Vou deixar a fotinha dela aqui pra vocês verem. Pessoal, ela é uma amiga muito querida aqui do canal, tá bom? Ela grava vários vídeos aí diferentes, né? Sempre com bastante conteúdo aí pra gente ver. Quem não conhecer, pessoal, o canal dela, vai lá, pessoal. Se inscreve lá, ajuda a nossa amiga a conquistar o sonho dela, que é chegar aos 10 mil inscritos. Então, pessoal, eu peço encarecidamente pra vocês aí, que vocês possam ir lá no canal dela, dar uma força pra ela. E quem for, pessoal, deixa lá, né? Hashtag vim pela Daiane, tá bom? Vou ficar muito feliz de ver vocês lá também. Muito obrigada, viu, pessoal? Porque cada vez que eu faço, né? Alguma collab ou algum vídeo assim em participação com mais alguém, vocês estão sempre presentes, né? Vocês vão lá, se inscreve lá também. Então, eu fico muito feliz por isso também, tá? Então, pessoal, eu vou responder a nossa tag aqui de hoje. A nossa tag de hoje, pessoal, ela chama Me Conhecendo Melhor, tá bom? E vai ser muito legal pra vocês me conhecer mais, né? Então, vamos para a primeira pergunta. Nome completo. Pessoal, eu vou falar aqui os dois primeiros nomes, tá? Mas eu não vou falar completo, tá bom? Meu nome é Daiane Andrade. Quantos anos você tem? Eu tenho 32 anos, tá, pessoal? Eu estou com a colinha aqui porque são muitas perguntas, tá? Eu vou tentar ser bem rápida. Pessoal, eu moro em Franca, São Paulo, mas eu nasci em Minas, nasci na cidade de Alpinópolis, tá bom? Quatro. Solteira, noiva, casada, separada ou viúva? Eu sou casada e bem casada, viu? Pessoal, amo muito meu marido. Número cinco. Tem filhos e quantos são? Pessoal, eu tenho dois filhos. Tem uma menina de nove anos e tem um menino de dois anos, tá bom? Seis. Comida favorita. A minha comida favorita, pessoal, é lasanha. Mas eu gosto muito de doce também. Demais. Eu amo doce, né? Pergunta número sete. Bebida favorita. A minha bebida favorita, pessoal, eu amo a água, é claro, né? Todo mundo gosta de água. Mas a minha bebida favorita é Coca-Cola. Número oito. Como você se autodefine? Bom, isso é uma pergunta difícil, né? Assim, porque era bom uma pessoa falar, né? O que acha de mim, né? Agora eu mesmo falar, talvez vai parecer que eu tô me achando, né? Mas, graças a Deus, sou muito bem recebida onde eu vou. Faço muitas amizades, né? Por onde eu vou, né? E eu acho que eu sou uma pessoa agradável. Bom, pelo menos muitas pessoas me elogiam muito e eu fico muito agradecida a Deus por isso. Então, eu acredito que eu seja, assim, uma pessoa agradável, né? Pra conversar. E é isso, pessoal. Número nove. Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho, pessoal, é ver os meus filhos bem casados, bem desenvolvidos e que, né? Eles possam, né? Ficar bem aí, né? Durante a vida deles. Número dez. Qual o seu maior defeito? O meu maior defeito, pessoal, é ser ciumenta. Eu sou uma pessoa ciumenta. Eu não chego assim aquela pessoa doente. Mas um pouquinho de ciúme eu tenho, tá, pessoal? Eu sou assim. Número onze. Qual o tipo de filme que você mais gosta? Pessoal, eu amo filme de comédia. E também filme romântico. Adoro filme romântico. Número doze. Qual a estação do ano que você mais gosta? Eu gosto do inverno, pessoal. Eu gosto do inverno, daquele friozinho, de dormir com tanto de coberta. Eu amo o inverno. Número treze. Qual esporte você pratica? Bom, pessoal, eu não tô praticando esporte nenhum. Tô ficando só em casa mesmo e ainda mais nessa quarentena que a gente tá passando, né, pessoal? Mas há um tempo atrás eu fazia caminhada. Caminhada é uma coisa que eu gosto de fazer. Número quatorze. Quais animais você mais gosta? Eu gosto, pessoal. Gosto de gato, gosto de cachorro, gosto de peixe. Eu gosto de todos os animais, né? Só que a minha casa aqui eu já tive cachorros e eu tive que dar pra outra pessoa porque não tinha como eu ter um cachorrinho aqui dentro de casa. Mas futuramente, se um dia eu morar num lugar grande, eu quero ter vários cachorros, né, gatos. Eu quero ter tudo isso. Número quinze. Quais músicas você mais gosta? Pessoal, eu não sou muito assim de ouvir música, mas eu gosto muito de louvor. Gosto muito de louvor, de hinos, né? Todos falando aí de Deus. Número dezesseis. Como foi a sua infância? Olha, pessoal. Minha infância foi muito tranquila, graças a Deus. Nunca me aconteceu nada assim de grave. Eu sempre fui muito feliz na minha infância, né? Brincava muito na rua e era muito bom. Número dezessete. Como foi a sua adolescência? Olha, pessoal. A minha adolescência não foi tão tranquila, sabe? Eu acho que nenhuma adolescência é totalmente tranquila, né? Eu sofri um pouco de bullying na escola, tá bom, pessoal? Número dezoito. Como está sendo a sua fase adulta? Olha, pessoal. A melhor fase da minha vida está sendo agora, né? Sim, adulta. Depois que eu casei, né? Eu me sinto muito realizada. Graças a Deus tenho muito o que agradecer. Sempre sonhei em ter minha casa, em casar, ter meus filhos. E hoje eu estou completamente feliz, né? Ainda mais com Deus no coração, né, pessoal? Porque depois de a gente entregar a vida para Jesus, não tem mais nada que falta, né? A gente se sente completa, não é verdade? Número dezenove. Quando alguém te faz mal, como você reage? Olha, pessoal. Ninguém gosta, né, de ser maltratado. Então, assim, eu fico muito triste, né? Às vezes eu choro e eu acho que todo mundo também é assim, né? Ninguém gosta de ser maltratado, não é verdade? Número vinte. O que é mais importante para você? Bom, Deus é uma coisa, assim, é algo muito importante na minha vida. Eu diria o mais importante na minha vida, né? Mas eu também, assim, eu amo muito a minha família, né? Então a minha família vem em segundo lugar. Mas primeiramente a Deus, né? Deus é o mais importante na minha vida. E é isso, pessoal, né? Por hoje as minhas respostas, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigada, viu, Daniela? Pela oportunidade, por ter me convidado, tá? Eu estou sempre aberta daí, né? A fazer tags. Eu adoro esse tipo de vídeo. E se você gostou, já deixa um like para me ajudar. E se inscreve no canal, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui. Estou muito feliz mesmo de ter gravado aí pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, tchau. Fiquem com Deus.